E aí pessoal do YouTube, beleza? Bem-vindos a todos aí ao Emulation Channel. E antes de começar o vídeo aí, pessoal, já peço aí que você já senta o dedo no like aí, se subscreve aí no meu canal aí e ative as notificações do YouTube aí pra vocês não estarem perdendo nada do Emulation Channel. E agora, bora pro vídeo agora, pessoal. Pessoal, recentemente aí esse site aqui surgiu na web aí, o Nintendo Switch Rums. O que acontece, pessoal, por esse site aqui agora vocês vão poder fazer o download aí, ó, de todas as Rums aí do Nintendo Switch aí, ó. Lembrando, pessoal, que eu já fiz o vídeo aí no canal já de como que vocês decryptam os jogos aí de Nintendo Switch aí no formato XCI. Agora vocês podem fazer o download dos seus jogos de Nintendo Switch tudo por aqui, pessoal. Inclusive eu já fiz, eu já tô fazendo um download aqui já, ó, pra mostrar pra vocês aí, ó, como vocês podem ver, ó, os jogos aí do Nintendo Switch aí vêm tudo no formato XCI, ó, é muito mais melhor agora. E também, é, não precisa de ficar descompactando aquele monte de partes dos jogos, né, isso aí vai facilitar demais, ó. É, aí como vocês podem ver, ó, ele tem muito título mesmo do Switch aqui, ó. Aí como vocês podem dar uma olhada aí, ó, tem Super Street Fighter, tem muito título mesmo, aí, ó, o Josh Dance, aí como vocês podem ver, ó, tem muita coisa mesmo, Bayonetta, tem o Bayonetta completo aqui também, como vocês podem ver, ó, ele full, game full, completa aí, ó, é, completa aqui no caso que deve ser com as DLC todas, aí como vocês podem ver, ó, tem muito jogo mesmo, ó, o Sonic Force, o único título aqui que eu não encontrei aqui, mas provavelmente eles vão upar esse título aí, é o Sonic Mania, é, por enquanto eu não achei ele aqui, pessoal. Mas fica aí a dica pra vocês aí, pra vocês fazerem o download aí do XCI aqui por aqui, e os downloads aqui vão muito rápido mesmo, aí como vocês podem ver o Siberia 2, o One Piece, aí como vocês podem ver o Ben 10, é, o Healers Wires, é, o Zelda Breath of the Wild, é, o Poop Threads, o Lego City, Armes, o Cav Store, lembrando que o Cav Store aí já tá jogável já no, no Ryuji NX aí, pode-se dizer que tá jogável já, ele tá dando 30 quadros, eu fiz até um vídeo aí no canal aí, ó, vai tá aparecendo aí no card pra vocês aí, ó, é, como vocês podem ver o Mario Habibs, é, o Splatoon 2, o Donkey Kong Tropical Fries, o Kirby, é, um, dois, um Switch, é, o Pokémon, é, o Pokémon, DX, é, o Dragon Ball Channel Vs 2, é, One Piece World, é, World Heads, é, apenas dança, tem muito título mesmo, pessoal, e provavelmente aí, ó, com o tempo aí, eles vão colocar mais jogos ainda do, do Switch aqui, ó, é, e lembrando aí, passando uma dica pra vocês também, porque, pra vocês fazerem o download dos, dos seus jogos aqui no formato X aí, pelo, Nintendo Switch Rooms aqui, vocês vão ter que se inscrever aqui no, no site, é um cadastro simples, aí como vocês podem ver, eu já criei minha conta aqui já, ó, é, vocês podem criar a conta de vocês aí, pra vocês fazerem o download aí, e tem também a página deles do Facebook aí, ó, como vocês podem ver, ó, é, o pessoal aí que criou, o site aí, estão fazendo um trabalho excepcional aí, ó, magnífico, ó, pra fazer os downloads dos jogos do Switch aí, muito rápido mesmo, ó, lembrando que vocês podem baixar quantas vezes que vocês quiserem os jogos por aqui, ó, não tem limite de downloads, é, como vocês podem ver, ó, é, tem muita coisa aqui mesmo aqui, ó, tem muito título mesmo do Switch, ó, essas partes aqui de tutoriais e homebrokes aqui, e fazer compras aqui, ó, é, isso aqui é só pra quem tiver um Switch mesmo, quiser fazer, é, dumps de arquivos XCI aí, vale a dica aí, ó, aí como vocês podem ver, ó, tutorial de dividir grades de XCI para o carro BFAT32, isso aqui é pra vocês, é, fazer dumps de XCI, os homebrokes, homebrokes aí é, no caso aí, se vocês tiverem o Nintendo Switch aí, vocês vão fazer o homebroke aí no, no Switch de vocês, aí como vocês podem ver, isso aqui é, as ferramentas aí da, da T1 aí, da T1 aí que criou o, o dumps aí do XCI, ó, vocês podem comprar isso aqui, ó, quem tiver o Switch aí, ó, vocês podem ver, tem até o cartão SD Card da T1 aí, ó, tem carrinho aqui também, no caso aqui é o carrinho da, da conta de vocês aí, ó, no caso, no caso apareceu o carrinho da minha conta, que eu não comprei nada por aqui, é, tem confira, é, 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 esse site que demora pra carregar, é, como vocês podem ver, o carrinho caiu, não foi no carrinho mesmo, aqui, lista de membros, aí como vocês podem ver, isso aqui é a lista de membros, é, e tem também essa parte aqui de donate, isso aqui é pra, vocês quiserem doar pro, pro projeto dos caras aí, que criaram esse, esse Nintendo Switch Room aqui, ó, que é o site, pra vocês fazerem o download das, das rooms aí do Nintendo Switch aí, no formato XCI, aí como vocês podem ver, aí tem muita coisa mesmo, mas muitos jogos mesmo, lembrando pessoal, é, curtam a página do pessoal aí, ó, é, ajudem eles a divulgar o trabalho deles aí, ó, lembrando que eu vou estar deixando o link do site deles na descrição, é esse aqui que é o site oficial, ó, é, como vocês podem ver, ó, o site oficial é esse aqui, ó, aqui na página deles aqui tem até um, um negócio do Google aqui informando aqui, ó, pra vocês não, não caírem em páginas fakes aqui, ó, a página deles é essa aqui, eu vou estar deixando aí tudo na descrição, tanto a página deles no Facebook, como o link do site oficial deles também, e vocês podem criar a conta de vocês aí, baixar os jogos do Switch aí, ser feliz aí, como se diz, lembrando aí que eu vou estar deixando na descrição também o vídeo que eu fiz de como que decriptam os jogos aí de Nintendo Switch aí no formato XC aí pra vocês, como vocês podem ver, ó, tem muito jogo mesmo, e a dica de hoje aí é essa aí, pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado aí, do conteúdo e da informação que eu passei aí, ó, se vocês gostaram aí, ó, se inscrevam no canal aí, ó, deixem o joinha aí pra ajudar mesmo, curtam, compartilham, e eu vou ficando por aqui, pessoal, ó, os links aí vão estar todos aí na descrição aí, ó, eu espero aí que tenha ajudado vocês aí, ó, e até a próxima, fui!